Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ixion, né, continuando aqui a nossa série, tentando descobrir aqui o que que de fato aconteceu, né, antes de soltar a pausa aqui, vamos dar uma observada nas missões que nós temos aqui, eu tenho uma missão que é por tempo, que é para restaurar a integridade do casco até 675, e está em 393, eu preciso terminar de construir, ah tá, eu botei aqui né, para fazer o EVA aqui, ok, tá, tem ferro lá, eu acho que eu coloquei para espalhar esse ferro, não coloquei, ferro, hum, está ao contrário, está ao contrário, vamos deixar disponível no setor 1 pelo menos 20, né, e no setor 2 pode trazer para cá pelo menos 20 também, bom, se lá não demandar aqui também não vai demandar, né, então beleza, deixa sempre 20 disponível e o que passar dessa conta aqui vai para o estoque, certo? Acho que é assim que funciona, certinho, vamos lá, vamos ver, solta a pausa, vamos embora, eles já estão construindo aqui embaixo essa área, eu acho que, bom, eu ainda tenho energia, né, quando esse cara aqui ligar vai ser mais 12 de impacto, eu tenho 36, ok, mas sabe o que eu estava pensando aqui? Talvez seja arriscado isso que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou colocar assim mais um, mais um centro criogênico, só não sei aonde eu vou pôr essa bagaça, e não cabe aqui em lugar nenhum aqui também, o único lugar aqui disponível para colocar seria essa área aqui mesmo, vamos colocar ele aqui então, vai, é que se eu pôr assim, é, se eu pôr assim eu consigo passar uma rua e ainda dá para pôr mais coisas aqui embaixo, mas põe ao contrário, né, Marcelo, vou colocar ele aqui assim, dessa forma, e ainda consigo puxar uma rua aqui, oxe, por que o pessoal está com fome? Tem comida? Falta dois ciclos para eles comerem, por isso que eles estão nervosos, eu não tinha comida, eu acho, ó, aqui eu tenho 195 pessoas, e do outro lado eu tenho 53, tá, então eu tenho um total de 248, e eu produzo comida para 250, então tá tudo certo, eu acho que o único problema aqui talvez seja a distribuição da comida, eu poderia melhorar aqui a comida do setor 1, sempre manter 21, e o setor 2 mantém pelo menos 20 lá, que vai ir aumentando a população, né, aí eles já vão começar a levar comida para lá, beleza, e aí fica disponível aqui, por enquanto só está consumindo 6, perfeito, é, gente desabrigada, eu preciso ligar de novo esse prédio aqui, certo, para voltar ao normal, porque tinha gente desabrigada, e aqui a galera está nervosa porque não tem comida, ok, acho que aqui por enquanto é só esperar terminar a parte da criogenia, e aí vai ter mais gente disponível para a gente poder trabalhar, já iniciou a construção aqui do segundo EVA, e agora vamos dar uma olhada como é que está o espaço lá, eu tenho aqui em Vênus um evento, ah, eu terminei o evento na verdade, né, a linha de montagem foi reparada, as máquinas pertencentes às Nações Unidas, claramente são mais avançadas do que os nossos sistemas, mas eles foram totalmente automatizados, e o time foi capaz de preparar para extrair alguns tipos de recursos, para extrair alguns recursos, ou seja, 30 de ciência e 25 criopodes. Durante o reparo, um engenheiro descobriu inscrições escritas ou Olyxes, ele fala sobre a época que ele era administrador da Netune, Netune Hyperlux Station, estação de hiperluxo, Tiaki, que deve ser o nome de uma pessoa, e mostrou arrependimento, arrependimento não, seria, é, arrependimento, né, pelo destino dos residentes dessa estação. Ah, citou de novo aqui, ó, o Black Market Society, ó, BMS. Tá, pega as coisas aí, vai pegando, ok, o que eu tenho mais de satélite aqui? Bom, vamos ver, eu, deixa eu ver aqui, vamos lançar o satélite, eu já encontrei Mercúrio, certo? Vênus, encontrei aqui, aí a Terra, e cadê Marte? Cadê Marte, cadê Marte, cadê Marte, cadê Marte? Cadê Marte? Aqui, vai lá, vai procurar. Eu tenho que voltar essa nave aqui pra cá, ó, aí, pra ela poder ser restaurada, né, ela perdeu um membro da tripulação, então ela tá zoada. E Oxford tá recolhendo ciência, como é que tá a minha parte de ciência? Dá pra acelerar mais um pouquinho já, né? Como é que tá a minha parte de ciência? Tá desligada, porque se eu ligar vai dar problema? Vai dar problema, deixa desligado por enquanto, deixa vir mais gente. Eu ainda tenho ciência pra, ah lá, a nave chegou aqui pra fazer o reparo, ó. 12 pessoas desabrigadas nesse setor, vamos colocar aqui mais um local. Ah não, é no setor 2, desculpa, tem que ligar esse cara aqui de volta. Mas não tem problema, eu construí aquele lá não, deixa rolar. E eu acho que eu vou fazer mais um desse aqui de derreter ferro no outro setor, porque esse aqui eu já não consigo construir mais nada, né, não tem espaço. E aqui eu tenho muito espaço disponível pra construção, então acho que eu vou usar essa área interna aqui pra fazer mais um desses aí de derreter o aço. Pelo visto vai consumir bastante. Então vou colocar aqui, e aí eles vão... Deixa eu ligar isso aqui de volta, porque senão ele não pega o material. Aqui o setor tá ok, e aqui o setor tá ok. Estão felizes e o trabalho está ok também. Vamos ver... Ah, encontrou Marte... Tem alguma coisa pra pegar lá. Oxford tá pronta. Tá em Vênus, vem pra Marte. Tem mais um satélite pra lançar. Então, Marte... Aí... Saturn... Saturn não. Júpiter, né? E aí Saturno. Cadê Saturno agora? Cadê... Opa, peraí que tem dois... Calma aí, deixa eu pausar aqui. Deixa eu pausar. Tem dois sinais aqui, ó. Opa! Opa! Três sinais. Gelo e um sinal de ciência. E um sinal de... De evento da história mesmo, né? Vamos pra cá. Manda pra cá. Oxford já tá a caminho. E Iceberg tá disponível pra ir... Bom, se eu for aqui, eu vou dar continuidade na história, né? Que é padrão ali. Então, por enquanto, vamos segurar esse cara aqui. Que eu quero mandar ele pra outro local. Quero mandar ele pra cá, quando tiver disponível essa área aqui. Construiu aqui. Aqui tá construído. Já tá reparando o casco, ó. Boa. Quanto precisa? 675. Tá? Falta pouco agora, com dois reparando ao mesmo tempo. Acho que tá começando a embaçar a minha eletricidade, hein? Vamos fazer mais um painel. Esse 7.1. Vamos pro 7.2 agora. Custa só 10. Bora. Mais energia. Até mesmo porque eu vou fazer aqui mais um pra derreter, né? E trazer pra cá minério de ferro. Aí eu preciso gerenciar o recurso agora. Pera aí. Minério de ferro. Eu tenho que clicar no setor 1. E aí, minério de ferro. Pode ligar. E vamos dividir. Se eu clicar nisso aqui, divide. E aí ele vai mandar pro setor 2. E aí o setor 2 eu quero manter pelo menos 50 também. E aí fica divididinho aí a proporção de produção. E o setor 2 tem desabrigados. Preciso de mais duas casas. Uma, duas. Bom, já bota logo três, né? Aqui a situação tá ok e aqui tá ok também. Não, aqui tá neutro porque tem gente desabrigada. Descobriu aqui, ó. Cadê minha nave de óculos? Não. Iceberg. Vem pra cá. Outer Hope. Chegou em Marte? Boa, vamos ver. Encontrou um complexo, né? Na superfície. Tá dizendo que tá cheio de areia, né? A estação. Mas dá pra gente tentar limpar. Utilizando os códigos aqui. Vambora. Vai. Um ciclo só. Vamos que vamos. Chegou até Marte. Ok. Beleza. Fecha aqui as notificações. 21 pessoas desabrigadas. Eu preciso... É, tá faltando ferro mesmo. Bastante ferro. Mas toda vez que passa de 20 aqui, já começa a mandar os caminhões pra lá. Cada caminhão carrega 5, né? Então aqui tá trazendo 25 agora. É isso mesmo. Certinho. Ah, já aumentou já o painel. 225 de energia. Perfeito. Terminou a limpeza. Foi reativado. Os códigos de defesa. Ah, reativou os códigos de defesa. Mas devido a ele estar sobrecarregado, agora tá offline, né? A parte de defesa. Não perdeu nem... Ninguém se feriu, né? Não teve nenhuma perda na minha nave. Só isso. Ah, tá. Bixi, Maria. Agora tem um monte de opções aqui. Investigar a área. Dois ciclos. Inspecionar o centro de estudos científicos. Fazer uma varredura completa na fábrica. E preparar para extração de recursos. Mas se eu preparar para extração de recursos, será que zoa as outras opções? Pode preparar para extração de recursos que eu acho que vai vir ferro. Espero que venha, né? Aço. Porque eu tô precisando de aço. E eu tenho naves disponíveis aí para ir buscar. Opa, deixa eu colocar a prioridade baixa aqui no ferro. Para elas, sempre que não tiver nada para ir buscar, elas irem buscar o ferro, pelo menos, né? Opa, mais um satélite para ser lançado. E aí eu mandei procurar... Saturno, né? Agora, cadê Saturno? Ó, tem hidrogênio aqui, ó. Mas eu quero achar todos os planetas. Esse é o meu objetivo aqui antes de... Opa, tá chegando... Aqui. Boa. Chegou em Outer Hope. O que nós temos aqui? Tem um sinal sendo transmitido, né? Com essas coordenadas. Outer Hope é o nome da estação. Tá cercada por detritos, né? Tá tudo detonado, então tá tudo quebrado em todo lugar. Equipamentos, corpos congelados. Estão flutuando em torno da estação. O sinal de emergência está sendo transmitido de dentro. Primeiro, é inspecionar o campo de batalha ou... Ué, por que que tá diferente, ó? Ó, aqui tá meio que opaco, né? E aqui tá... Ó, tem... Tá diferente aqui as opções, ó. Hum, será que tem alguma diferença? Tá, mas vamos no de... Inspecionar o campo de batalha, beleza. Mas tem diferença ali, viu? Pode ser alguma coisa. Peraí, deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Pode ser que eu esteja comendo bola aqui de alguma coisa. Quer dizer, eu já tenho 280 de população e eu não tô produzindo comida pra 280 de população. Eu tô produzindo pra 250. Então já tá faltando alimentação. Vamos fazer... Mais um local pra... Ih, não cabe aqui. Também não cabe aqui. Também não cabe aqui. Eu vou ter que mudar essa rua aqui, provavelmente. Porque aqui cabe. É, mas essa rua aqui tá conectada com a bateria. Acho que a bateria não precisa de conexão, né? Com a rua. Acho que só pra construir. Bom, eu também posso fazer aqui, né? Cabe aqui. Putz, aí fica uma rua. Se eu fizer dois aqui, eu consigo alimentar 100 de população desse lado. Um aqui e um aqui. Mas aí eu perco acesso a essa área interior, que é o gerenciamento de espaço no jogo. Realmente, tem que tomar cuidado. Se eu colocar aqui, tá vendo? Não dá pra pôr ruas, ó. Vou colocar desse lado. Nem dá pra construir, ó. Se eu pôr aqui. Cabe um aqui e um aqui certinho, ó. Um pra cada lado, ó. Tá, eu preciso produzir pelo menos mais uma de insetos, tá? E preciso de mais... Eu vou colocar a prioridade máxima nesse aqui, ó. Alta prioridade pra construir logo este aqui. Tô preocupado aí com a minha produção de aço. Vou acelerar aqui pra pegar esse... Ver se Marte aqui tem alguma coisa pra mim. Peraí que tem mais um satélite disponível aqui. Eu tô indo atrás... Aí, Júpiter, né? Saturno. Aí, vamos procurar agora o Urano. Vê... Cadê? Nenhum sinal. Opa, tá subindo. Tá subindo. Tem hidrogênio aqui. Tá subindo. Ih, baixou. Aqui. Passei direto. Boa. Será que eu preciso de mais energia? Ó, tô quase batendo aqui, ó. 661, 663. Tá subindo. Tá subindo 41 ali, ó. Então, eu tô conseguindo manter o reparo do casco. Beleza. Terminou lá. Vamos ver. Distraí 17 e 25 criopods. Tá, não tinha nada de mais. Era só isso mesmo? Em Marte? Era só isso em Marte. Opa, já vou pra Saturno. Cadê minha nave aqui? É Oxford, é. Tá do ladinho. Ó as naves indo buscar os recursos, ó. Essa que é a parte boa de ter várias naves, né? Pra ir pegar recursos. Não me arrependi, não, de ter feito outro desse aqui. Mas eu acho que talvez esteja enchendo de... Ah, mas agora eu vou começar a consumir bastante ferro, né? Aê, consegui completar a integridade do casco. A confiança em mim tá em 100%, mas falta casas aqui porque tá faltando aço. Mas assim que terminar isso aqui, eu vou começar a produzir aço aqui nesse setor. Então já é um adianto, ó. Tem gente aqui que já se machucou, ó. Tá parada aqui por um ciclo a produção aqui. Foi desabilitado o setor 2. Ih, gente se machucou. Vou precisar de uma enfermaria aqui, né? Ai, caceta. Só vai acumulando coisa pra construir. Cadê a enfermaria aqui, ó? Cabe aqui? Cabe aqui certinho, mas eu vou colocar depois outra fazendinha aqui, ó. Então talvez essa enfermaria... Nossa, parece que as coisas são feitas exatamente pra você nunca conseguir encaixar, né? Deixa eu ver onde é que eu ponho essa enfermaria. Bom, eu vou pôr aqui, vai. Aí fica espaço aqui pra construir mais uma casa, pelo menos. Tem 33 pessoas desabrigadas, mas já tô fazendo pra mais 45. E aí eu posso pôr rua aqui, ó. E aí eu consigo acessar mais casas pra esse lado aqui, beleza. E aqui eu já ligo aqui e deixo a entrada. Mas o outro lado tem rua? Tem. Pronto, faço assim. Eu já deixo disponível essa área aqui pra construção. Perfeito. Beleza, tá construindo minha próxima fábrica. E aqui deu zica aqui em uma armazenagem. Um acidente. Cinco membros só. Mas eu tenho enfermaria aqui. A galera já tá se curando já. Beleza. Vai, mano. Completa aí. Agora sim. Agora eu tô produzindo aço no setor 2 e no setor 1. Esse era o objetivo. Beleza. Então já vai dar um belo adianto pra mim. Condições de trabalho óptimo. Aqui tá em horas extras, ó. Aqui tá em horas extras. Vai dar ruim. Aqui não tem nada que eu possa desabilitar aqui. Vou desabilitar esse cara aqui, ó. Que é eletrônicos. Comida eu não posso desabilitar. O ferro eu não posso desabilitar. Construção eu não posso desabilitar. Porque ele precisa construir as casas. Eu preciso mandar mais gente pra cá, na verdade. Não vai começar a dar zica aqui, ó. Já tô com 300 pessoas. Aí, ó. Morreu 3 pessoas. Só que não mostra onde morreu, né? Mas morreu 3. Tem 224 aqui. E 80 aqui, ó. O período de trabalho com hora extra tá me lascando. Aqui tá neutro. Mas não tem mais nada pra fazer. E aqui, preciso mandar mais gente pra cá. O problema é que esse negócio de ficar mandando gente é complicado, né? Aqui dá pra ver quantos precisa pras condições ficarem boas, ó. De trabalhadores ali. Aqui precisa de 166. Eu tô com 199. Aqui precisa de 63. E eu tô com 60. Então só tá faltando 3 pessoas pra sair das horas extras aqui, ó. Vou fazer essa migração rapidinho. Vamos migrar aqui. Trabalhadores. 3. Do setor 1 pro setor 2. Vai. Certo? Porque aí tá sobrando cada vez mais gente aqui, ó. Está desabilitada a constru... Ah, eu não construí. Tá desabilitada aqui, ó. Esqueci de habilitar, mano. Por isso que não tá fazendo aqui o centro de criogenia. Vamos lá. Chegou em Saturno. Vamos ver o que tem aqui de bom. Ó o Black Market Society aí de novo, ó. Na lua de Titã. Tá completamente detonado, né? Mas parece estar ativo ainda. Bom, tá dizendo que tem alguma coisa pra fazer contato lá dentro, né? Então temos aqui fazer contato, né? Ou então deixar pra lá a BMS, né? Que é essa Black Market Society. Vamos fazer contato. 3 ciclos. E aqui... Alter Hope. O que a gente encontrou? Opa, 40 de ciência. A batalha parece ter sido feita em vários estágios, né? Os detritos que estão espalhados consistem basicamente de pedaços de naves, né? De cápsulas destruídos com a insígnia das Nações Unidas, mas a maioria com o emblema de dolos. Então teve uma treta entre as Nações Unidas e dolos? Armas sofisticadas. Sistemas de armas sofisticadas foram identificados nos destroços com o acrônimo, né? Que seria o... A sigla, né? BMS, que é a Black Market Society. Tá, conseguiram recuperar. 40 de ciência. Peraí, deixa eu pegar essas 40 de ciência. Depois eu faço a... A exploração. É que eu preciso dessa ciência pra terminar as pesquisas. Mais um... Satellite e agora falta Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Vamos ver... Netuno, cadê você? Opa! Não, hidrogênio. Cadê você, Netuno? Cadê você, Netuno? Aqui. Beleza. Urano tá ali disponível. Cadê minha... Ah, não. Iceberg tá pegando lá em cima e Oxford tá fazendo a pesquisa aqui em Saturno, certo? 307. Produção de comida pra... Precisa encontrar mais formas de produzir comida, hein? Vamos ver se ficou optimal agora. Não, ainda continua com horas extras. Por que será? Porque subiu pra 71 agora. Devia ter mandado mais gente logo. Mas já tô produzindo aço aqui. Isso é ótimo, né? Que aí já me ajuda a desafogar lá o primeiro setor. Só que eu preciso resolver esse problema de falta de população, né? Vamos lá. Aqui é... É, eu posso mandar mais 5 pessoas. 5 vai fazer diferente. Não vai, precisa de 6. Caramba, tá ficando complicado esse negócio de turno de trabalho, hein? Que eu posso desabilitar aqui. A quantidade de energia gasta também só tá sobrando 32. Tem que tomar cuidado com isso aí. Mas eu tô produzindo gente com o dobro da velocidade agora, né? Eu tenho dois criopods. Então, beleza. Mas a quantidade de comida já tá ramelando, né? Eu falei que ia fazer mais um desse lado aqui. Então, bora fazer. Comida. Mais uma fazendinha de... Ué, mas eu tinha medido, tinha dado bomba. Uh, mano. Que... Vai medir igual minha fuça, né? Tá, vou pôr mais um aqui, então. Então, no final das contas, dá pra ter colocado a enfermaria aqui. As pessoas morreram aqui por falta de enfermaria, tá? Nesse setor aqui. Os três que morreram foram aqui, ó. Não tinha enfermaria pra eles. Alter Hope terminou lá. Pegou toda a ciência. Agora vamos vasculhar. E Saturno aqui tá quase acabando. Vamos acelerar. Beleza. Acabou Saturno. Mais 15. Eles entraram no complexo. O sistema de defesa foi ativado. Por sorte, parece que tinha pouca energia e ele foi desabilitado, né? Então faltou energia aqui. Entrando no complexo, o time foi atacado por animais estranhos. Ih, rapaz. As gravações da missão mostram uma amálgama de símio. Emaciei. Emaciei. Emaciei é magricelo. É magro, não é? Tipo um símio magro. Uma amálgama de um símio magro. Deve ser isso. O time repeliu o ataque com armas improvisadas e a criatura desistiu. Não foi... Infelizmente não conseguiram recuperar nenhuma amostra dessa criatura. Continuando pelo complexo. Símbolos esotéricos foram descobertos. Ih, já tá começando a entrar em outra coisa aí. De qualquer forma, a estação está pressurizada. O progresso foi difícil pela falta de gravidade artificial. E ainda por cima encontraram fungos gigantes espalhados por todo o complexo, liberando altos volumes de esporos na atmosfera do local. Então tá atmosferizado lá dentro, só não tem gravidade. E ainda por cima tem uma estátua de bronze do conselho de Marduk. O membro Giovanni Batista. Giovanni Batista é aquele que fala com a gente logo no prólogo. Foi levantada. Então será que eles se separaram os membros do conselho e cada um atribuiu uma companhia? Parece que é isso que aconteceu. É, não teve nenhuma conclusão a respeito disso. Ok, vamos lá. Deixar pra lá ou entrar mais profundo. Então já encontramos as criaturas aí, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Tem tudo pra dar ruim essa missão aqui. Acho que agora vai aumentar bastante minha produção de ferro. E aqui tá em horas extras ainda. Eu tô contando com a produção criogênica lá. Mas a produção das casas daqui já tá rolando, ó. 35. Aí vai construir mais uma. E eu preciso de mais casa. Mais casa, Marcelo. Mais uma aqui. Vai ficar legal. E aí fica ok, né? Aí ninguém mais reclama. Setor 1 tá reclamando de comida. Mas a produção tá ok. Aí tá ok a produção de comida de novo. E aí só falta agora suprir a necessidade de casas aqui, ó. Que eles já tão fazendo agora. Beleza. Consegui resolver todos os problemas. Não tem nada pendente mais. Dá pra gente continuar a exploração agora espacial. Saturno ainda falta. Alter Hope. Ixi, maria um monte de coisa. Alter Hope está em ruínas. Vários corpos embalsamados foram encontrados na estação. E eles estão separados num formato, né? Como se fosse uma espiral, né? Os corpos. Uma grande atenção foi tomada com os corpos. Olha aí. Então os corpos estão ok. Ah, por isso tem 50 pra extrair aqui. Por causa disso. O time Iceberg seguiu o sinal que tava sendo enviado. Através dos detritos. Descobriu uma sala secreta embaixo dos detritos. A sala estava selada com uma trava automática que requisitou os códigos de identificação da Tycoon. Ah, então a gente pôde entrar porque nós somos da Tycoon, né? Colocando os códigos, uma mensagem apareceu na tela. A verdade é a história que melhor resiste à realidade. A verdade é a história que melhor resiste à realidade. Cheio das filosofias, né? Dentro o time encontrou uma caixa preta, alguns recursos e um diário, né? De Rabia Nioconde. Que contém a seguinte mensagem. Administrador. Você pode carregar os ecos do futuro que nós criamos. Self-similar space. Self-similar. Seria parecido, né? Acho que tem alguma coisa a ver com paralelo. Vai revelar o padrão. Não entendi esse final aqui. Não consegui colocar pra vocês da maneira como acho que deve ser colocado isso aqui. Ah, eu posso analisar a caixa preta no centro de pesquisa. Ok. Então eu enchei eletrônicos, tá? E mais um evento. O legado de Dolus. Ok. Caramba, bastante coisa. Agora vamos desmanchar essa bagaça, né? Vambora. Vamos lá. Vamos na parte de pesquisa agora. Preciso ligar isso aqui, né? Eu tenho população pra ligar isso aqui? Estou me avisando aqui alguma coisa. Tá. Tá avisando que eu posso fazer a pesquisa. Vamos ligar isso aqui de volta? Não. Deu hora extra. O que eu posso desligar aqui? Vamos desligar esse cara. E vamos desligar... Por enquanto mais nada, né? Pode desligar aqui. Horas extras dos dois lados. Caramba, é difícil subir a população, né? Estou quase fazendo outro centro criogênico aqui, viu? Porque com a população ok, você consegue evitar vários acidentes. Acho que eu vou desabilitar esse aqui, ó. Senão não pode desabilitar esse. Vai ser burro, Marcelo. Se você desabilitar esse, você vai parar de levar a população pra ser acordada. Ó, deu problema aqui, ó. Tem que reparar agora. Quebrou. Essa porcaria não serve pra nada. Ah, eles conseguiram adentrar na Black Market Society. Ah, então ninguém se feriu, aparentemente. Tem corpos preservados lá dentro. Ok. Quais são as opções que eu tenho? Reiniciar o sistema de aquecimento. Ah, pra livrar os corpos, né? Ou quebrar o gelo. Ih, rapaz. E agora? Bom, vamos quebrar o gelo. Se dane. Se machucar, machucou. Não tem parente meu lá? Essa nave aqui tá recolhendo ciência, tá? Deixa ela aí mais um tempinho. Ah, na verdade, tinha que ter esperado ela recolher a ciência, né? Putz, agora acho que eu fui burro, hein? Eu habilitei a estação de ciência ainda. Ah, mas tá fazendo a pesquisa. Beleza, beleza. É que eu acho que aqui, ó. Apareceu aqui, ó. A caixa preta ficou disponível pra fazer a pesquisa. Caramba, muita coisa ao mesmo tempo. 355 pessoas. 100, 200, 350. Eu tô produzindo comida. Demais comida, Marcelo. Você sabe disso e não tá fazendo nada. E a pouco vai dar zica aí. Bom, por enquanto ainda tem comida aqui disponível. Mas tem que tomar cuidado, você tem que ficar esperto. O que aconteceu aqui? Ah, terminou lá. Boa. Mais 37 de aço. E 13 de polímeros. É polímeros? Polímeros, beleza. Tamo quase terminando de vasculhar o sistema solar inteiro, hein? Urano e Netuno só falta. E aí depois eu posso ir pra Urshanabe ou procurar mais coisas aqui, né? O que tem em volta aqui? Vamos ver se o sinal sobe aqui. Aparentemente não, né? Deixa eu ver. Não, não. Aqui em volta aqui realmente não tem nada. Mas se tiver, deve ser algum tipo de easter egg, né? Esse tipo de jogo que tem esse tipo de mecânica que sempre rola. Esse tipo de coisa. Tem um ponto específico onde você vai que não tem sinal, mas você vai encontrar alguma coisa. E nesse cinturão de asteroide aqui em volta tem alguma coisa? Acho que não, né? Tá, também não tem. Agora vamos voltar a buscar recursos aqui em volta aqui. Vamos ver. Tem silício e eu ainda não comecei a pegar, né? Nem silício, nem hidrogênio. E eu acabei de liberar a fábrica de eletrônicos, tá? Vamos atrás desse silício pra ficar disponível. Ok. Deixa rolar. Ó, já pitou o problema com a comida aqui, ó. No setor 1. Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou meter mais uma criogenia. Colocar aqui, ó. O cara, eu vou perder um monte de espaço. Mas tá bom. Tá bom. Aprendendo ainda. Primeira gameplay é sempre assim. O importante é entender o que está acontecendo, né? Isso que é mais importante. Eu preciso fazer mais casas aqui. Já deu zica. Ah, meu Deus. Não para. Vou fazer mais duas logo. Hum, tá dando zica aí na energia, hein? Já tá chegando em 2.2.5. Vamos fazer mais um painel. Toma. Não tá vacilando, não. Beleza, ele terminou aqui. Já encontrou o silício. Já tá indo lá buscar até a nave, ó. Ok. Acabou aqui, né? Alter Hope já era tudo. Vamos para Urano. E aqui vai acabar agora em Saturno a base da Black Market, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Encontrou recursos, né? Valiosos. Alguns corpos preservados. Da Olixis, né? Que foi aquele lá que o cara reclamou lá. Que estava triste por causa deles. Ah, não. Encontrou o Tiak, né? O administrador dessa base de hiperluxo. O corpo foi encontrado com uma carta de despedida e desculpas, né? Para os habitantes de Tiak. Tiak é o nome do cara? Da estação de Tiak, ela tá. E parece não ter sido finalizada a carta. Tá bom. Recolhe aí esse restinho de ciência que tem. Falar em recolher o restinho de ciência. Acho que minha pesquisa tá parada, né? Vamos pesquisar aqui. Ok. Eu preciso liberar os eletrônicos. Libera aqui para construir. Horas extras. Horas extras dos dois lados. Estou preocupado com a minha população. Preciso fazer mais gente aí. Preciso estabilizar essa produção de gente. Beleza. Acabou os eletrônicos. Posso desabilitar já esse aqui. Certo? O gelo eu não estou usando. O ferro eu estou usando. Já acabou os ferros já todos. Já foram todos extraídos aqui em volta. Então vamos tentar achar mais ferro para extrair. Quanto tem aqui? 87. Ah, tem bastante aqui. Mas já foi extraído, né? As naves só não foram buscar. É. É esperando para coletar. Beleza. E agora essa nave aqui fica disponível para ir em Netuno. Certo? Acho que nesse episódio aqui a gente conseguiu liberar o sistema solar inteiro. E tá faltando casa. Beleza. Uma casa construída aqui. Ah, é só o setor 1. O setor 2 tá dando umas pingoladas ali de que tá faltando casa. Então já vamos disponibilizar aqui. Sempre fica sobrando dois espaços, né? Eu tô analisando a caixa preta. Ok. Construindo a casa. Ok. Comida. Como é que tá a comida? Eu preciso de comida. Preciso de comida. 389. Não tô produzindo comida para essa galera toda aí não, tá? Bom, acho que essa rua aqui eu posso remover. Essa rua aqui eu posso remover ela. Até aqui pelo menos... Ah, remover, Marcelo. Vou ver essa rua. E aí aqui tem espaço para construir mais uma fazendola de insetos. E aí sempre fica dois espaços, né? Olha. Nunca encaixa em lugar nenhum as coisas. Posso colocar uma aqui e uma aqui. Aqui dá. E vocês não vão me zoar não. Pronto. Perfeito. Perfeito não tá, né? Mas resolveu pelo menos aí a curto prazo. Tá chegando mais gente. Agora tá triplo da velocidade. Tá descongelando. Hum, aqui a população já vai bater 300, hein? Vamos colocar sem limite. Eu acho que passa de 9 em 9 em 9. Com certeza, né? Deve passar. Não faz sentido não passar, não. Tá, a galera tá feliz nesse setor. E nesse setor a galera tá feliz. E as condições de trabalho ficaram otimizadas. Ótimo. Mas tá faltando ferro. As naves estão indo buscar os materiais que eu coloquei. Ferro como última prioridade. Pra extração. Não tem mais muita coisa pra pegar. Ferro tá aqui, ó. Disponível. 516. Assim que eles pegarem esse restante de material. Eles pegam o restante do ferro. Vamos ver o que tem na base de urano aqui. Eles encontraram uma árvore em urano. Bomba. Lá é friozinho, né? Pra ter uma árvore. É, ainda falou ali. É impossível nesse tipo de ambiente. Nunca vi nada como isso. É de tirar o fôlego. A árvore perde as suas... Corta, né? Cortasse as folhas rapidamente. Mas elas são reformadas. São refeitas, né? Quase que instantaneamente. Cristalizando dos galhos. A raiz... A estrutura da raiz parece estar enfiada, né? No planeta. Bem profundamente no planeta. É como um sonho febril. O negócio deve ser bonito, viu? Fazer uma análise ecológica. Ou ativar o protocolo... Ah, mudou. Olha lá. Tá vendo? É diferente, ó. Tá vendo? Esses dois são opacos. Mas esse aqui é diferente. Parece que é quando é algum evento chave, né? Vamos primeiro analisar? Primeiro analisar. Não quero sair cortando a árvore de uma vez, não. Porque eu fiquei curioso agora. E Netuno? Nossa senhora, olha o tanto de coisa. Tem uma base aqui. Tá. Coletar a estação Tiak, né? Coletar o que tem disponível, né? De utilizável. Provocar um colapso estrutural do que sobrou da estação. Usar explosivos pra tentar entrar na sala que está selada. Usar o Olyxes. É o Olyxes. É aquele negócio que eu peguei na outra nave, né? Pra entrar na sala selada. É lógico que nós vamos na mais difícil aqui, né? Quatro ciclos. Beleza. Acho que eu vou dar uma desligada no satélite. Aí, boa. Por enquanto tá tranquilo. Aí ficou optimal aqui, né? Otimizado. E aqui também. Os dois setores estão otimizados. Beleza. Conseguimos estabilizar. Comida também tá estabilizada. Tá produzindo o suficiente pra 400 pessoas. Tá certo. Identificamos todo o sistema solar. E falta só 80 criopods pra fazer a tarefa secundária. Isso é muito bom. Show de bola. Perfeito. Acho que por esse episódio aqui tá bom, né? Tem um aviso aqui. Um evento. Ah, eles terminaram de fazer a pesquisa. Na caixa preta. Teve informações relevantes. Ah, tem uma estação. Tem uma fábrica de dolos escondida na atmosfera de Júpiter. Oficialmente designada como Hefaísto, né? O ferreiro do... Ferreiro de Zeus aí, né? Ah, ele tava sendo utilizado pra desenvolver um novo tipo de... Motor vôlei. Que quebrou a lua. Também foi utilizado para a construção de um Taurus Class. Uma super estrutura Taurus Class, conhecida como Protágoras. Essa interação com a Tycoon foi enviada numa missão para procurar por exoplanetas habitáveis. O exoplaneta habitável Remus, o nome. Nós somos os últimos sobreviventes da Terra para estabelecer o nosso lar. Mesmo com os danos causados para a Outer Hope, né? Aquela estação lá em cima é o suficiente para a estação ainda receber sinais do Protágoras com as coordenadas do vôlei Jump. Ah, então foi feito um salto. Então a gente ainda ficou com o rastro desse salto, com as coordenadas do rastro desse último salto. Então alguém saltou além da gente. Pelo que eu entendi foi isso. E aí a gente ficou com esse rastro aí para seguir. Ok. Perfeito, muito bom. A história está se desenvolvendo, hein? A história está se desenvolvendo. Perfeito, vamos finalizar esse episódio por aqui. Estamos, entre aspas, aí pelo menos estabilizados, né? O setor 1... Eu mandei construir mais uma casa, não? Tem espaço. Calma aí que eu vou desenvolver aqui para vocês. População. Toma. Certo? E aí de pesquisa eu tenho 28. Falta pesquisar isso aqui para liberar o próximo tier, né? Preciso de 45 pontos de ciência, tá? Eu não vou ter o suficiente. Mas beleza, fica para o próximo episódio. A gente se vê lá. Inclusive tem um negócio para construir ali. A fábrica de eletrônicos. E de estabilidade tem Alternative Life Center. Que é para dar mais estabilidade para a galera. E não cabe em lugar nenhum, é claro, no setor 1. Porque ele já está entupido. Mas beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam gostando da maneira como eu estou desenvolvendo a história. Eu estou tentando absorver o máximo de informação possível, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.